Olá e sejam bem-vindos a mais uma semana de notícias. Começamos pela novidade que todos os amantes dos motores de 4 cilindros ansiavam. A Kawasaki apresentou mesmo um novo modelo, tetracilíndrico, mas este não é apenas mais um motor de 4 cilindros em linha. A nova Kawasaki Ninja ZX4R conta com 399 cm³ e 80 cv de potência máxima e transporta-nos para uma era em que as 18 mil rotações por minuto eram uma realidade. Não é certo qual o limite de rotação deste novo bloco da marca japonesa, mas é certo que ultrapassa as 15 mil rotações por minuto. Este novo modelo tem como base a Ninja ZX25R, lançada há alguns anos pela Kawasaki, mas apenas para o mercado asiático. Ainda assim, as especificações da ZX4R incluem componentes de topo que encontramos na irmã mais velha, a ZX10R, sendo assim inspirada uma performance muito interessante deste novo modelo. No mercado de aventura, a Honda anunciou o preço da nova XL750 Trasalp, fixando o mesmo nos 10.600 euros em solo-luz. Para além disso, até ao dia 10 de fevereiro de 2023, caso decida realizar a encomenda da sua nova Transalp, poderá beneficiar da campanha de lançamento que inclui o quickshifter sem acréscimo de preço. A Suzuki não quis deixar fugir a concorrência e aproveitou também a ocasião para lançar uma campanha na V-Strom 1050 XT, que até dia 31 de março de 2023, conta com um preço de 13.499 euros, sem documentação. É importante referir que esta campanha está limitada ao stock existente na rede de concessionários e no importador. No desporto, o MotoGP já mexe com o Shakedown de Sepang a ver os pilotos de teste e os rookies a entrarem em ação. Neste caso, apenas Augusto Fernandes da Gas Gas rodou como piloto que alinhará na grelha deste ano, tendo em conta que é o único estreante na temporada de 2023. Os melhores tempos oficiais foram ambos registrados por Carl Crutchlow na Yama, fazendo antever revoluções na marca japonesa. E já sabem, se quiserem estar a par de todas as notícias diariamente, passem nos links que estão aí embaixo na descrição de motociclismo.pt e motociclisports.net Até para a semana!